Olha aí, gente. Olha aí o que que eu fui achar aqui na comida do nosso novo cachorrinho guardião. A nossa tartaruga Eva. Não é tartaruga, já bota, eu errei. Essa menina é danada. Ela foge e vem pra cá. Eva, quem mandou você vir pra cá? Eva, seu lado não é o lado daqui não, Eva. Você tá enfrentando o guardião agora. Olha o que que ela fez, gente. Pra comer a ração, ela... Olha aí, olha aí. Olha a situação. É muito bonita, né? Eles são lindos. Isso é uma jabota. É o feminino de jabuti. Essa é a Eva, gente. Olha a Eva. Oi, Eva. Oi, Eva. Eva, você tá ficando danada, Eva. Ai, gente, é isso aí. E aí, a worsinha. E aí, ela... Obrigado.